Tá gravando já? Tá gravando? Não tem um leite que você precisa Se fornece tua xereca Tem pra tu, tem pra ela Tem pra tu, tem pra ela Vai jorra, vai jorra, jorra Leite na buceta dela Vai jorra, vai jorra, jorra Leite na buceta dela Odente, 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 Od Tava botando nela, que tava pegando firme a porra na buceta dela Minha vizinha sinistra é mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei, que tava socando nela Que tava botando nela, que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra na buceta dela Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela, que tava pegando aqui minha porra Tá por ser da tela Tá gravando já? Tá gravando? Não tem o leite que você precisa, se fornece tua xeré Não tem o leite que você precisa, se fornece tua xeré Tem pra tu, tem pra ela, tem pra tu na tua colega Tem pra tu, tem pra ela, tem pra tu na tua colega Vai jorra, vai jorra, jorra, leite na buceta dela Vai jorra, vai jorra, jorra, leite na buceta dela Ô dente, ontem eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando aqui minha porra, tá por ser da tela Que tava botando, 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 botando nela Que tava pegando firme a porra, tá por ser da tela Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava pegando firme a porra, tá por ser da tela Minha vizinha sinistra é mais gostosa da favela Minha vizinha sinistra é mais gostosa da favela Ontem de ontem eu sonhei Ontem de ontem eu sonhei Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra, tá por ser da tela Que tava socando nela, que tava botando nela Que tava rasgando ela Que tava pegando firme a porra da puxeta dela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado